Oi galera, feliz ano novo! Bora deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho porque hoje eu vou analisar o primeiro trailer de Um Lugar Silencioso 2. Então vamos começar essa análise aqui porque o trailer saiu e eu não vou poder colocar o trailer na tela, mas vamos analisar aqui. Bom, o trailer já começa com um barulhinho muito massa do rádio, aí aparece dia 1, aí a gente já vê ela mexendo no rádio, o que está havendo? Um plano sequência, onde a gente vê que também tem um menininho, agora eu não vou lembrar o nome dos personagens, está tudo bem, mãe, o que foi? O que está acontecendo? Está rolando o maior desespero da bexiga, até que uma daquelas criaturas caem em cima de um carro e faz aquele barulho. Realmente os efeitos sonoros continuam muito bem reproduzidos, Paramon está de parabéns e principalmente o John Kaczynski. Bom, vamos continuar aqui. Meu Deus, aí o desespero toma conta, eles estão no carro, a família, o que era aquilo? Pelo que dá para perceber nesse trailer é que eles vão contar a origem de quando essas criaturas apareceram. Bom, aí ela está dirigindo desesperada, está tudo bem, ela está dizendo tudo bem, estamos bem, ela diz para o filho, é, o papai, o papai, onde, onde, onde? Mãe, mãe, ele diz, aí o ônibus está vindo de frente para eles, quase para bater, eu acredito que vai acabar batendo, e aparece o logo da Paramon, que mostra, né, a família caminhando, da onde parou mesmo o final do filme, eles sozinhos, eles estão andando bem devagarzinho para não fazer nenhum barulho, quando de repente tem o barulho de uma folha, ai, e acaba a mãe deles encostando em uma armadilha, tipo uma corda e faz um barulho. Tem uma pessoa com uma sniper, observando eles, não dá para saber se é o pai deles, eu acredito que não, porque se ele morreu, parece que é um dos sobreviventes, ele coloca a mão na boca dela para ela ficar em silêncio, aí aparece a criatura, criatura, realmente o CGI da criatura está incrível, aí ele diz assim, é, não sei o porquê vieram aqui, não sobrou nada, ele diz, por favor, há gente lá fora que vale a pena salvar, ela diz, mais gente sendo, né, trocidada pelas criaturas, vai ter bastante ação. Aí a Emily Blunt só pega a doze dela lá e aparece em um lugar silencioso, breve nos cinemas, é isso daí, o diretor John Kaczynski usa planos que são agradáveis, são estilosos, harmoniosos, cria aquele clima de tensão que ele já conseguiu no primeiro filme. Se você ainda não deixou o like, deixa, se inscreve aqui no canal e me siga nas redes sociais. Fui! Fui!